Oi gente, estamos aqui para mais um programa do painel feminino, o programa que é destinado e tem a finalidade de mostrar o trabalho e as ações das mulheres da nossa cidade. Fiquem aí, já voltamos. Gente, hoje eu estou aqui recebendo mais uma profissional, uma mulher profissional da nossa cidade, mas uma empreendedora. E ela veio aqui conversar sobre o trabalho dela, sobre toda a trajetória dela, como ela começou a trabalhar, com o que ela faz. É a Lê Diniz, do Salão DS Beauty Studio. A Lê me diz, eu sei que você tem um salão aqui e me indicaram o seu nome, me disseram que você é uma ótima profissional e eu quis conhecer o teu trabalho, a sua trajetória. Você é aqui da nossa cidade, nascida em Cubatão? Não, não sou cubatense, mas me considero uma cubatense. Desde quando eu cheguei em Cubatão, Cubatão me abraçou. Eu tenho muito a agradecer essa cidade, amo Cubatão de coração. Eu tenho irmãs que veio pra cá desde nova trabalhar aqui em Cubatão e foi através delas que eu vim pra cá, vim passear, visitá-las, gostei e acabei me casando aqui também, né? E tô aqui agora. Você é de que cidade, de que estado? Eu sou de Minas, Minas Gerais. A cidade que eu nasci chama-se Lavras. É uma cidade conhecida. Eu sou de Minas. E me diz, a Ale, gente, ela tem esse salão e você começou nessa trajetória? Como que você passou a se interessar pelo mundo da beleza? Você já tinha essa profissão desde sempre ou você começou numa outra função e foi levada pra essa atividade? Não, é um sonho realizado de criança. Desde criança eu sempre falei que ou eu seria cabeleireira ou eu seria militar. Então eu me realizei na profissão de cabeleireiro. Comecei bem cedo. E você começou na sua cidade ou quando você chegou aqui em Cubatão que você foi procurar aprender sobre a tua profissão? Não, eu comecei em Minas. Lá você já trabalhava? Já trabalhava. Mas tinha salão ou você era funcionária? Fui funcionária e também depois tive o meu espaço. E aqui logo você conseguiu, Alê, já, eu imagino, nova na cidade, sem conhecimento, você conseguiu, você abriu o teu espaço ou você teve que trabalhar pra alguém até fazer a tua clientela? Porque acontece muito, né? Quando a pessoa ainda não tem ainda conhecimento de outras, de clientes, você teve que formar a tua clientela ou você foi trabalhar pra alguém? Não, quando eu cheguei aqui eu fui trabalhar em um salão que me abriu as portas. Eu tenho que agradecer também esse salão que me recebeu. Eu trabalhei em dois salões aqui. Na verdade eu trabalhei em um salão e depois também trabalhei numa clínica de estética. Aqueles salões e essa clínica ainda existem ou não existem mais? Sim, sim, existe. Você quer agradecê-los? Eu quero agradecer o New Face, que a Cida abriu as portas pra mim, eu tenho muito que agradecer. E a Corpo Belo, que foi a Samanta também que me abriu as portas aqui. Ah, é a Samanta, gente. A Samanta é uma ótima profissional. Você trabalhou com ela como cabeleireira no salão? Não, eu trabalhei lá como terapeuta capilar, que eu me especializei também e como cabeleireira também. Ah, é a Samanta é uma profissional que não tem palavras pra dizer o talento dessa mulher. Eu acho que você deve ter aprendido muito, até pra poder ter experiência pra abrir o teu próprio negócio depois. Sim, aprendi muito com as duas portas que foram abertas pra mim aqui. E como é que você encarou essa nova realidade de ter um espaço? Quando é que você achou que era necessário isso? Na verdade, eu sempre quis ser meu espaço. Quando eu morava em Minas, eu tive, né? E como eu vim pra cá, me casei, vim morar. Então, assim, pra ter conhecimento, pras pessoas me conhecerem, eu fui trabalhar nesses dois locais e depois eu fui trabalhar em Santos, trabalhei em Santos também e depois eu retornando, comecei a atender na minha casa e depois comecei a alugar um espacinho e fui trabalhar pra mim mesma. É, eu já entrevistei outras mulheres que passaram por isso, né? Trabalhavam pra outras pessoas, depois passaram nessa transição, trabalharam em casa por um período, até poder encarar um outro espaço, estruturar um outro espaço. E é o que dá certo, eu acho, né? Até hoje em dia é o que dá certo. E aqui, você já veio formada ali na época com tudo que você faz hoje ou lá você tinha uma formação e aqui você foi buscar novos conhecimentos? É, eu já vi formada. É, aqui eu, sim, busquei outros conhecimentos, é, é, na terapia capilar também, busquei aqui. O curso de terapeuta você fez aqui já? Fiz, cheguei a fazer em Minas também. Aqui eu só avancei mais, né? E foi isso, fui correndo atrás, fiz vários outros cursos aqui, que dentro da minha área mesmo. Você chegou a dar aula como algumas profissionais? Cheguei da aula na Dermaris, assim, pouco tempo. Foi, aprendeu e depois foi passar seus conhecimentos para essas outras pessoas. Isso. Muito interessante. E você, me conta, você teve, imagino, muitos desafios no começo, né? Você pode contar como é que foi essa, esse início de carreira aqui? Nessa área da beleza, a gente sempre tem desafios, né? A gente sempre tá aprendendo, a gente aprende nos cursos e aprende até mesmo com as clientes. É, eu tive desafio mesmo, foi no comecinho mesmo da minha carreira, que foi quando eu sou formada na escola da L'Oreal. Ah, é bem famosa, né? É. Ainda existe hoje? Existe. E isso foi em Minas, não foi aqui. Então, assim, era muito dificultoso na época, porque na minha cidade não tinha, então eu tinha que viajar até BH. E lá em BH a gente ficava num hotelzinho bem simplesinho. Qual a distância da tua cidade pra Belo Horizonte? Ah, umas seis horas. Nossa, tudo isso? E qual a frequência? Quatro, seis horas. E a frequência que você fazia esse curso? Era semanal? Isso, duas vezes na semana, era na segunda e terça. E um curso demorado? Curso demorado. E assim, quase uma faculdade. Muito tempo? Muito tempo. É um desafio mesmo, porque a distância contribui, o custo, a locomoção, tudo isso, né? Hoje em dia os cursos, assim, eu não sou da área, né, gente? Mas... Os cursos são mais rápidos, o acesso à informação é mais fácil, não é? Hoje é, naquela época não era. Quando eu comecei na minha área, a gente procurava corte, informação de cabelo nas revistas. É, nós íamos no salão, né, e tinha aquele monte de revistas. De revistas? Pra cliente escolher o que ela gostaria de fazer, né? Hoje não, é rapidinho, acessa ali, olha, tem esse corte, quer fazer esse, quer fazer outro. Até no próprio Instagram, no Google, né? Ou a cliente já chega com o que ela quer? Hoje tá muito interessante, porque as clientes que vêm no estúdio, elas já sabem o que quer e já sabem o que vão fazer. Então, assim, antes a pessoa não saber, olha, é isso que eu quero fazer e você que executar o trabalho. Hoje não, hoje a cliente quando chega no espaço, ela já sabe o que você vai fazer no cabelo dela e ela já pergunta o que está passando no meu cabelo. Ela já tem essa orientação, né? Ela já tem essa orientação. Mas acontece muito também, Dalê, eu imagino que é uma coisa, quer dizer, uma coisa que já acontecia antes, né? Da cliente querer alguma coisa que não vai ficar bom, um corte que não vai ficar bom, e aí cabe a você orientá-la, né? Sim. Dizer essa cor não vai ficar bom, de cabelo, esse corte, e acontece muito? Acontece. Bastante. Principalmente quando elas levam uma foto e quer ficar idêntica. Porque não é só o formato do rosto, talvez, do tipo físico que não dê certo. Às vezes é a textura do cabelo, não é? Tem várias coisas que influenciam. É, aí já entra no visagismo. O visagismo, eu trabalho com o visagismo também. Então, você vê o que é a pessoa, se a pessoa é uma advogada, se é uma médica. Então, tem todo um jeito da pessoa que usa um cabelo mais preso, um cabelo mais solto. Um cabelo que tem que estar sempre impecável. Um estilo de vida. Um estilo de vida, que é mais fácil para a pessoa, para a pessoa estar lidando na correria do dia a dia. É, porque eu fui uma vez no salão e eu queria um corte de cabelo. Eu vi na revista, era lindo, eu achei que dava certo. Aí, quando eu apresentei para a cabeleireira, para o profissional, ela me orientou e falou, olha, isso aqui não é um corte, é o que você está falando. Prático para o dia a dia. O cabelo dela não é assim no dia a dia. Isso aqui é um cabelo que teve uma manipulação para ficar com os cachos desse jeito. teve um babyliss, isso não é um cabelo natural. Aí, eu fui entender, mas eu queria aquilo, porque eu achei lindo e eu achei que ia dar certo. E aí, é o que cabe a profissional orientar a cliente, não é isso? É, é bem isso mesmo. A gente sempre está orientando, né? Olha, fica bom assim, vamos cortar assim. Tem umas que aceitam, tem outras que não. E quando não aceitam, você atende a cliente assim mesmo? Atendo. Mesmo que ela se arrependa depois. Mesmo que se arrependa depois. Mas o que acontece hoje em dia? As mulheres em si, eu tenho percebido muito, elas vão mais para o salão hoje em dia para estar relaxando, para poder estar conversando. Uma terapia quase, né? Uma terapia. E aí, eu cito assim, quando elas vão para o salão, tipo, eu atendi uma cliente segunda-feira. Ela chegou no salão me falando assim, ai, eu estou triste, eu não estou gostando do meu cabelo, eu quero mudar. Eu estou com a minha autoestima baixa, eu não estou legal. Eu queria um corte, mas eu não sei te falar que corte eu quero fazer. Aí, eu mostrei alguns cortes para ela, eu falei, vamos fazer esse corte? Aí, fiz o cabelo dela, cortei, fiz o que tinha que fazer. E hoje de manhã, quando eu acordei, ela me mandou mensagem, eu estou amando meu cabelo. É muito gratificante isso. Você conseguiu melhorar a autoestima dela. Não é só o físico, muitas vezes, né? Não. É o momento que a pessoa tira para poder cuidar dela, que aí ela não vai estar pensando em ninguém, a não ser nela. E é muito importante isso, né? É. Às vezes, os maridos pensam assim, minha mulher vai no salão só para gastar. Porque eu vou na barbearia, eu pago menos do que a mulher gasta. E quando a mulher chega, ai, gastei tanto. Nossa, isso tudo que é absurdo. Mas não é, gente. Vocês não sabem o quanto que a mulher relaxa e faz a diferença para a mulher que está dentro do salão ali. Se arrumando a unha, fazendo o cabelo. É verdade. Eu falo que eu costumo fazer as minhas unhas semanalmente, cabelo não. E eu digo que é o meu horário. Eu não deixo de fazer a minha unha. Não importa se, depois fazendo o serviço de casa, ela vai estragar, se ela vai lascar. Não importa. Eu tenho esse compromisso comigo. Ponto. É seu tempo ali. É o meu tempo. É aquela coisa gratificante de estar ali, relaxando. Sim. Exatamente. Bom, o nosso primeiro bloco já está acabando. A gente vai por um breve intervalo e a gente já volta. Tchau. 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 depressão e a criança desencadeou por motivos familiares. Então, no início, quando você atendeu essa criança, você logo sugeriu que a família procurasse um médico para diagnosticar, para depois tratar esse cabelo? Sim, aí o médico passou os exames e aí a gente viu que não era falta de vitamina, era por conta da depressão mesmo. Quantos anos essa criança? Ela tinha quatro, ia fazer cinco anos. Nossa, muito pequena. E ela tinha muita queda, uma queda acentuada? Sim, caiu toda a parte lateral do cabelo. Nossa. E aí a gente foi tratando, tratando, esse Gil Atengi, ela está com oito anos agora, oito anos, nove, e o cabelo está enorme, toda feliz. Eu falei assim ó, a tia está cuidando do seu cabelinho porque daqui a pouco seu cabelo vai estar igual da Rapunzel. E ela chegou bem tristinho, imagino né? O sofrimento dessa criança, da família. E hoje ela está super bem, tira foto, me manda, jogando os cabelos. Então quer dizer, ela tratou a parte emocional e também a parte capilar né? Também. E também já tratei pessoas que estão saindo de um tratamento do câncer também. Essas mulheres elas chegam muito deprimidas no salão, com medo de cortar, de como vai ficar. E a gente vai conversando através do médico, também a gente trabalha junto com o médico, a gente não trabalha sozinha. Aí sempre com orientação do médico, a gente vai fazendo essa terapia e sempre dá resultado. Isso depois que a pessoa já está recuperada né? Sim, depois que já terminou a químio e aí o cabelo já está vindo ali, está crescendo e coisas assim, manuais mais leve, nada de aparelho. Que a pessoa possa, que possa reagir de uma forma benéfica, mas sem química, sem nada. Sem química, sem nada. E Alê, essas pessoas, que nem eu já ouvi falar né? Já ouvi falar, que as pessoas que tiveram câncer, o cabelo nasce algumas vezes com uma estrutura diferente né? Um cabelo que era liso, passa a ser cacheado, muda a textura, é comum isso? Algumas pessoas mudam, outras não. Eu tenho até uma cliente que eu estou tratando do cabelo dela agora e o cabelo está com a mesma estrutura. Mesma estrutura, não houve uma mudança. Não, não houve. Ele só assim, ele vem mais fininho, ela tinha um cabelo mais pesado, mais grosso, então ele está vindo um cabelo mais fino, mais delicado, mas está crescendo. Está tendo um bom resultado. Está tendo resultado. Então, é a importância realmente, mais uma vez, de um atendimento personalizado e focado num todo né? Sim. No caso da terapia mesmo. Sim, sim. A terapia é muito, como eu falo, traz um resultado excelente para quem quer um tratamento para queda. Para quem tem pouco cabelo também? Assim, não vai resolver na quantidade de cabelo. Não vai aumentar. Não vai aumentar. Mas você vai ter um cabelo mais brilhoso, com mais balanço. Mais saudável. Mais saudável. A terapia, então gente, a terapia ela não vai aumentar o seu cabelo, ela vai tratar né? Tem casos que aumentam, mas é porque já é da genética da pessoa, mas tem pessoas que a genética é aquele cabelo mais ralinho, mais fininho, aquele cabelo chucha né? Que a gente fala. Fininho né? É. Isso. Bom, agora eu queria que você conversasse a respeito dos outros tipos de tratamento que você tem no salão. Você atende pessoas que tem o cabelo liso, cacheado, atende noivas, como é que é o atendimento no salão? Olha, eu sou daquelas cabeleireiras antigas né? Eu aprendi de tudo. Mas o meu foco no salão é os liso, eu trabalho com muito liso, que é o alisamento térmico que a gente fala né? E os cortes, também sou muito procurada por corte curto. É, existem cursos especializados né? Existem. Só para cortes curtos. Existe. Porque eu acho que é um, talvez demande mais técnica isso? Sim, tem que ter mais técnicas. E assim, é, e também é, é um corte que tem que ficar assim, deixar delicado, não deixar, porque tem corte que você tem, que faz que fica meio, é meio corte masculino né? Então corte feminino é diferente do corte masculino. Então tem toda uma, uma estratégia para tá cortando o cabelo feminino mais curto. Não é simplesmente cortar, tem que ter um olhar diferenciado. Sim. Tem que trabalhar ali no visagismo. É, isso é muito importante, já disse a importância do visagismo também né? No atendimento. E como é que é atender? Você atende as pessoas também de cabelos cacheados, como o meu? Atendo. Tem pessoas que se passam, por exemplo, por transição, que é bem comum hoje em dia né? Hoje em dia as mulheres estão aceitando os seus cachos né? Você atende essa parcela do público também? Atendo. Eu não tenho muita clientela de cacho, mas eu tenho as minhas clientes de cachos, não são muitas. Mas também sim trabalhar com cacho. Às vezes as cacheadas tem muito medo de ir em salão que faz química, porque elas morrem de medo de fazer uma escova e o cabelo não voltar os cachos. Não, mas a gente tem um jeito de trabalhar com cacheada. Todo o procedimento da cacheada é separado do liso. Inclusive os utensílios né? Inclusive os utensílios. Porque eu já ouvi dizer de meninas que foram em salões e mulheres que foram em salões e não são especializados em cachos. E a profissional usou uma escova que estava com resíduo de um alisante, de um outro tratamento, de um procedimento para deixar o cabelo liso e o cabelo dela alisou né? Sim. Então você tem essa preocupação, você tem isso? Tenho, tenho. Porque o que acontece? A escova que está com o procedimento químico, mesmo que você faça a higienização do material, ainda o resíduo fica. Então pra cacheada tem que ter todo um procedimento tudo separado, os utensílios tudo separado. Ou assim, eu indico muito as meninas quando não vem comigo e vai fazer escovinho em outro lugar, que leve seu material. Ah. Leve a sua escova, leva né? Isso é bem importante. Isso. Como uma manicure, uma moça, uma mulher que vai fazer a unha e leva o seu próprio alicate, o seu próprio material para fazer a unha. Sim. Porque nem todo salão separa o material para estar usando. É importante isso que você está falando né? Não, basta somente lavar e higienizar a escova. O material em si todo pode estar com partículas de um produto alisante. Isso. E aí é isso que eu indico, eu falo para as meninas, olha, elas falam, mas eu venho aqui, eu faço a minha escova, meu cabelo volta os cachos normal, mas eu já fui em salão que não voltou. Aí eu falo, quando tu for em outro estúdio, outro salão, leva a tua escova, não tem assim, ficar com vergonha, olha, você pode usar a minha escova e tal, não precisa ter vergonha, é até saudável né? Sim, independente né, do problema de alisar ou não o cabelo, você pode conversar com a profissional com um jeitinho e não deixá-la ofendida, digamos assim. É, nem todo cabeleireiro vai gostar do que eu falei antes. É, mas é uma alternativa, não é? É. E que outros tipos de tratamentos você faz? Coloração, existe hoje ozonioterapia, você faz isso também? Também faço. E qual que é a finalidade desse tratamento? O ozônio, ele é pra dar potência ao produto que vai ser aplicado no seu cabelo. Ah, ele vai potencializar o efeito. É isso. Você tá fazendo uma hidratação e aí eu vou colocar o ozônio, que ele solta aquele vapor, ele esquenta e ali aquele tratamento, ele vai entrando na sua fibra capilar. Então é pra ajudar outros tratamentos. No tratamento. No tratamento. E atende as noivas da cidade também? Atendia. Teve uma época que eu atendia. Agora eu não dou mais conta, eu não tenho mais tempo. É muito demorado, não é? Também. E porque, como eu trabalho sozinha, fica, não consigo ter mais espaço na agenda. Mas eu ainda faço com aquelas clientes que já são minhas clientes antigas, ainda pede pra fazer um penteado, pra fazer uma maquiagem e ainda atendo. Se não, você não consegue dar conta. Se não, eu não consigo. É, porque imagina, é complicado você trabalhar sozinha, então você tem que ter um jeito que fique fácil pra você trabalhar, né? Sim. Eu aderi a época da pandemia e não saí. Continuei trabalhando sozinha. E as minhas clientes gostam, porque é aquilo que eu já falei, às vezes elas querem chegar e querem conversar. Às vezes elas têm alguma coisa pra falar e como eu atendo sozinha, elas amam. Quando eu falo assim, olha, eu vou colocar mais... Ah, mas aí é você que vai me atender, né? Outra pessoa não vai me atender. É um atendimento quase que 100% personalizado mesmo. Sim, personalizado. Ah, que ótimo. Bom, Alê, eu queria que você deixasse os seus contatos, que você falasse o teu endereço, o seu Instagram, o seu telefone, pras pessoas que queiram conhecer o teu trabalho, conhecer o teu estúdio, conhecer a tua capacidade profissional. Sim. É... Trabalha eu e mais duas meninas. Eu tenho duas meninas, que é a Luciene Mendonça, que trabalha comigo na parte de fibra. E tenho a Bárbara Dandara, que trabalha na Postiça Realista e Unha Comum. Tenho duas meninas que estão comigo também, minhas sócias, eu falo. A gente tá aqui na Miguel... Joaquim Miguel Couto, né? É... 736 Sala 14. O meu Instagram é Beauty Studio, DS Beauty Studio. Alê Diniz. E o telefone pra contato é 13-988-064123. Bom, gente. Então, é mais uma profissional aqui da nossa cidade, capacitada, estudada e que pode fazer diferença no teu visual. É... Podem chamar, ler, olhar o Instagram dela pra conhecer o trabalho dela e prestigiar ela como profissional. Alê, é um prazer. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu espero que você tenha muito sucesso no teu estabelecimento. Amém. Obrigada. Eu que agradeço. Ficamos por aqui. Semana que vem voltamos pra mais um programa do Painel Feminino.